Se ele fica nervoso, não dá Não tem como segurar, ele vai te esmagar Crack do galo doido, artilheiro da massa Se ele solta a canhota, lá vem bomba explosiva Bobeou ele e broca, com bumbum de mil quilos O cara é frio e congela, cara a cara causa extra Meio dos quadrinhos da mar, pra destruir geral no galo É o Hulk Paraíba, crack do galo de Minas Crack do galo invocado, pôs outra cor no estádio Além do black e do white, hoje o verde tá pra tudo lado Feio desacreditado, com a imprensa desconfiada Mas mostrou quem é que manda, deu a resposta erguendo as taça Ah, Hulk vai te esmagar Ah, Vingador de BH Que baita faz é o player do ano, colecionando as artilharia Bruto nos gols e até nas dancinhas É mister bumbum, tira onda na crista O bonde da Marvel, conduzi o galo, conquista do B Alô Titi meu Deus, cadê o Hulk lá na Canaré? Tem poder nas pernas pra explodir o estádio todo Vingador do B É o monstro do galo doido Ah, Hulk vai te esmagar Ah, Hulk vai te esmagar Vingador de BH Impõe respeito até no taronco Além de crack é fisiculturista Levanta a taça e levanta a anilha Trombou com cara vai virar farinha Ah, Hulk vai te esmagar Ah, Hulk vai te esmagar Vingador de BH Ah, Hulk vai te esmagar Ah, Hulk vai te esmagar Ah, Hulk vai te esmagar Vingador de BH Inscreva-se no canal